...cinco minutos para salvar as nossas vidas. O STF decide que o menino Sean Goldman será entregue ao pai biológico que é americano e mora nos Estados Unidos. Em Brasília o governo define quanto será o salário mínimo. Daqui a pouco no Jornal da Globo. Com o InfineSpoz você fala mais e economiza todo mês. E agora sua conta vai ficar ainda mais leve. Só 25 centavos a chamada. Local e DDD. Nos planos comuns você paga cada minuto e sua conta fica maior. No InfineSpoz você fala de graça depois do primeiro minuto e economiza até 50% na sua conta. Está todo mundo mudando para o InfineSpoz da TIM. Venha você também e passe o ano no azul. TIM, planos de promoções que revolucionam. Uma palavra define a Fiat. Coragem. Coragem de quem fez o primeiro carro a álcool do mundo. O primeiro 1.0. O primeiro nacional com airbag. Criou a linha Adventure. A primeira cabine estendida e cabine dupla da categoria. Fiat. Líder de vendas pelo oitavo ano. Coragem que mudou uma indústria. Eu estou aqui para falar da linha Nieli Gold que você já conhece. É sensacional. Quem ia falar da linha Nieli Gold For Men? Amor, esse comercial é meu. Eu sei, mas se você me reclamando que eu uso o seu Nieli Gold, eu quero ter um para mim. Agora você tem um shampoo só sim. Eu tenho a linha completa Nieli Gold For Men. Continua. Eu estou aqui para falar da linha Nieli Gold. Dá licença? Ela fala da licença. Eu já dá licença. Eu estou aqui para comer com eles. Chegou o Nieli Gold For Men. A linha Nieli Gold que é só deles. A Copa está chegando. É hora dos primeiros fazerem seus pedidos. Eu queria que a seleção fosse para a Copa. Como quem vai para uma batalha. Eu quero jogadores que lutem no campo. Como a gente luta na vida. Eu quero guerreiros. E vamos juntos. 190 milhões de guerreiros. Para bater no peito e falar. Sou guerreiro! Sou extracampião! Sou brasileiro! Prama. O sabor de ser branqueiro. Beba com moderação. Bem-vindo ao Eaton. Para Vince Vaughn. Um par de habilidades em 6 a.m. Uma semana no paraíso. Por que você está preparando? Você vai fazer mais campos? Eu não. Sim. Não são férias. Desculpe, meu Nieli Gold. Não é um problema. Encontro de casais. 25 de dezembro. E a namorada vai ganhar o quê? O que eu vou dar para ela de Natal? Comida de verdade. Arroz, feijão, macarrão. Essa mulher só comeu fácil. Vai virar uma tartaruga. Só nesta quarta. Alcatra ou contra filé. 12,45. Coxa com sobrecoxa de frango especial. 12,78. Cerveja Itaipaba. Latão. 1,29. Filé mignon bovino. 15,98. Azeite português extra virgem. Galo. 8,70. Conheça a nova loja Santa Cruz. Beba com moderação. E se de vez em quando a gente fosse para o trabalho de outro jeito? Dá para se divertir espalhando conhecimento. O mundo podia ganhar uma árvore a cada segundo. Por que não dividir o talento que a gente tem? Juntando tudo o que cada um pode fazer, damos um grande presente para o mundo. E o presente que o mundo ganha, todo mundo ganha. Natal Grupo Santander Brasil. Juntos por uma vida melhor. Compete-se. Sim, refresque seu mundo. E o ano do futebol já começou na NET. O melhor conteúdo de canais em alta definição. Banda larga de 3 mega e telefone por R$ 99,90 até o carnaval. HD com esse preço. E ainda com banda larga, nenhum concorrente tem. Se você já tivesse o HD da NET, teria visto que esse não é o coronel de verdade. Come on. Assine NET Combo. O mundo é dos NETs. O barato do Natal é comprar no Mundial. E com a diferença, você compra muito mais. É Natal Mundial. Muito mais ofertas pra você. Chester Perdigão, quilo R$ 7,58. Peru Sadia, quilo R$ 8,60. Pessego Nacional, quilo R$ 2,78. Panetone Balduco Tradicional, 500 gramas, R$ 7,69. O Mundial deseja a todos um Feliz Natal. O Mundial, torna na fecha o Mundial. Nesta quinta, depois de viver a vida, sua noite feliz vai ganhar um toque de magia. Xuxa Especial de Natal. E logo depois, tem um presentão pra toda a garotada. TV Glovinho Especial. Tá, vindo, rola, rola, em bolo que há.